Chegou a hora, chegou a hora do TRT, TRT 4 Rio Grande do Sul, edital essa semana, prova em julho, prova em julho. E você, qual é a tua decisão? Tu vai ficar coçando a cabeça, vai ficar pensando, vai ficar olhando pro vento, será que chove, será que não chove? Será que eu faço, será que eu não faço? Mas, olha, não dá mais tempo, não dá mais tempo de ficar pensando, tu tem que tomar tua decisão imediatamente. Quer estudar pro TRT 4? Olha, começa imediatamente a estudar. E por que eu tô falando isso? A prova é em julho. Amigo, amiga, a prova é em julho. Vamos falar sobre esse concurso um pouquinho? Vamos lá. Curso Teórico e Resolução de Questões. Nós vamos ter um curso teórico e resolução de questões. Douglas, tu falou, vamos falar sobre o concurso, sobre o curso? Eu vou falar sobre o curso agora, porque quando sair o edital, nós vamos fazer uma live especial, daí sim, falando sobre todo o concurso, sobre as matérias que efetivamente vierem, mas dificilmente vai mudar do que é tradicional em concurso do TRT e Banca FCC. Então, sobre o concurso, mais algumas especificações, a gente fala na live especial do dia do edital. Nesse momento, curso preparatório. Por quê? Porque eu quero que tu comece a estudar ainda hoje. Hoje, terminou de ver esse vídeo, começa a estudar. Vamos lá? Cargo, o cargo do nosso curso. Técnico Judiciário, Área Administrativa. Requisito, Ensino Médio. Nem colocamos aqui a remuneração, nem colocamos a remuneração, mas é... Olha, começa em 7 e vai a 11. Então, quer dizer assim, não dá para ficar pensando muito. Esse concurso de TRT não dá para ficar pensando muito. Início imediato. Já tem aula na plataforma, já tem aula na plataforma, para que tu possa começar a estudar e sair, e saia, e que você saia na frente dos outros, e que você saia na frente dos outros. Não adianta depois chorar pelo leite derramado. Término do curso, 5 de julho. Ó, a previsão da prova, tudo que está se falando, tudo que tem que ser comentado, é que a prova será no dia 10 de julho. Tudo que está se falando é que a prova vai ser no dia 10 de julho. Ah, Douglas, podia ser um pouquinho depois. Olha, se for uma semana depois, se for duas semanas depois, maravilha. Mas vamos trabalhar com esta data de 10 de julho, e não adianta agora. Não adianta agora enlouquecer, começar a bater cabeça, ficar enlouquecido. É o que tem. E se é o que tem, vamos pegar esse limão e vamos transformar em uma limonada, e tu pode ter certeza. A tua limonada, ela vai ser doce, vai ser muito doce, por quê? Porque tu está com o CPC com cursos. Porque tu está com o CPC com cursos, e o curso que nós preparamos para ti é algo inédito. É algo focado no teu aprendizado, e não em despejar conteúdo teórico para ti. É só ficar despejando conteúdo teórico. É algo pensado no teu aprendizado. É o que tem de mais moderno em termos de neurociências da aprendizagem. Ih, Douglas, isso é papo. Tu está falando papo aí, ó. Mais moderno em termos de neurociências e aprendizagem. Só que tu está me botando aqui na tela que eu já li, né? Eu não estou esperando tu falar, porque eu estou te ouvindo. Mas já estou lendo a tela que tem aí teoria, resolução de questões e tema de casa. É. Tema de casa os cursos não dão. Eles só dizem para te fazer, e que tu te vire. É assim que eles fazem. Ah, tu tem que fazer questões, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, e deixem que tu te vire sozinho, né? Então, como é que nós formatamos esse curso agora do TRT4? Aula teórica. Aí vem o pulo do gato. Resolução de questões em todas as aulas. Todas as aulas. Mas é assim, ó. Aula 1, teoria. Aula 1, exercício. E depois o tema de casa da aula 1. Olha só que espetáculo. Teoria da aula 1, exercício da aula 1, e depois o tema de casa da aula 1 para te fazer. Já separado, já organizado na tua plataforma, já os exercícios. Então, o professor te dá a teoria, tu vai depois pausar o vídeo, vai ter, vai fazer, né? Vai fazer, vai resolver as questões, e depois vai ter a correção em vídeo dessas questões. E daí ele vai te deixar um tema de casa com mais questões, para que daí depois, na próxima aula, antes de tu passar para a aula 2 e assim por diante, tu veja a resolução das questões do teu tema de casa. E por que que isso é o que há de novo? E por que que isso é o que dá resultado? Olha só, o que eu estou falando para vocês não é aplicação, não é aplicação assim, ó. E uma pessoa que passou em concurso e criou um método de estudo, criou, porque aquilo lá ele fez para ele no momento dele. O que eu estou falando para ti é o que é cientificamente comprovado. E o que é que é cientificamente comprovado? Que aquilo que tu está estudando, aquilo que tu vem de conteúdo, tu precisa tirar da tua memória de curto prazo e largar ela lá na memória de longo prazo. Por quê? Porque tu começa a estudar um conteúdo hoje e tu vai fazer a tua prova lá em julho. Então tu precisa estar com o conteúdo sedimentado. E como é que sedimentam o conteúdo? Teoria, exercício e depois o tema de casa. É um método para quê? Para que tu, numa mesma aula, o teu cérebro fique falando daquele assunto e depois, na próxima aula que você passa, aquele assunto já está sedimentado. Você não deixou para fazer exercício só dali 30 dias, 40 dias, 50 dias. Pode ter certeza. Você vai aprender as matérias. Tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo que tu achava, que tu não sabia estudar. Tem gente até que pensou assim, mas eu, olha, eu não estou bem da cabeça, a minha cabeça não é boa para os estudos. Tudo isso que tu pensou não é verdade. E por que que não é verdade? Porque faltou para ti método de estudo. Faltou para ti organização de estudo. E é isso que nós no TRT, é isso que nós no CPC... Olha, eu já estou dizendo nós no TRT, exato. Porque eu já estou profetizando. É nós no TRT. Eu já estou profetizando. É nós no TRT. Então, pessoal, tudo aquilo que para que você aprenda os conteúdos, tem nesse curso para o TRT 4. Apostila, correção de duas redações. A prova do TRT vem com redação dissertativa. Vamos falar sobre o valor do curso. Até segunda-feira, dia 9, até segunda-feira, dia 9, de 990 por 640 parcelado em 12 vezes. Matrículas até dia 9 tem bônus. E qual é o bônus, Douglas, que quem fizer matrícula até o dia 9 tem? De duas redações, passa para cinco redações. Então, é praticamente a correção de uma redação por semana, se a gente considerar o início dessa correção de redação, a partir da última semana de maio, início de junho. Por quê? Porque tu tem que ter aula teórica de redação. A aula teórica te dizendo como é que você faz uma redação. E daí, depois, o professor vai te dar os temas e vai fazer a correção dessas redações. E agora vamos para o segundo momento. E qual é o segundo momento? Que nós vamos realizar um simulado. Nós vamos realizar um simulado no dia 26 de junho. 26 de junho é um domingo. E nós vamos fazer um simulado para o concurso do TRT4, como se fosse a prova. O número de questões, gabarito, né? Tudo. Aquele clima. Para que quando chegar em julho lá na prova, tu já tenha, pelo menos, sentado na cadeira e ficado lá quatro horas e meia fazendo a tua prova objetiva e a tua prova de redação. Então, para ti, duas, três semanas antes da prova, já ter feito um simulado. Douglas, tu falou sentar na cadeira, tá? Eu vou sentar na minha cadeira em casa. Sim, tu vai sentar na tua cadeira em casa. E nós vamos fazer um simulado, um simulado que nós vamos colocar na plataforma e depois vai ter a correção em vídeo. Agora, agora, também, nós vamos fazer este mesmo simulado no formato presencial. No formato presencial. Sim, nós vamos abrir o CPC para que no dia 26 de junho, tu venhas aqui e faça o simulado presencial. Encontre comigo, encontre com os professores. A gente vai se abraçar, a gente vai tirar foto, a gente vai conversar. E, além de tudo isso, tu tenha aquele clima de estar fazendo um simulado presencial. Estar em uma sala de aula, realizando uma prova com fiscal, com conferência na porta da prova, conferindo o teu documento, conferindo a tua inscrição. Então, um simulado para o TRT no dia 26 de junho. Vou estar esperando por vocês. E daí? Terminou o simulado presencial? A gente vai confraternizar. A gente vai confraternizar, a gente vai se abraçar, a gente vai tirar foto. E, ainda, nós vamos participar de um salsichão com pão, de um guaraná, uma fanta uva, uma fanta laranja, uma Coca-Cola. Apesar que Coca-Cola não é para tomar. Mas, Coca-Cola não exagera. Douglas, eu queria um chope, eu queria uma cervejinha. Tem uns mais emocionados que vão dizer assim, ah, eu queria uma Brut, um Brut. Então, não. E por que não? Porque depois de tarde, quando tu foi para a tua casa, daí sim, tu vai conferir o simulado, a resolução do simulado que vai estar gravado em vídeo. Temos um encontro marcado no nosso curso para o TRT 4 e no nosso simulado presencial no dia 26 de junho. No dia 26 de junho. Então, está aqui, ó. Ah! Novamente, limitado, limitado aos 500 primeiros matriculados. Aos 500 primeiros matriculados. Por que, Douglas? Porque não tem capacidade física para mais de 500 alunos. Para mais de 500 alunos. Então, nós vamos fazer este simulado. Douglas, teria condições de ter mais? Mas, pela questão de ajuste, questão, é limitado a 500 alunos este simulado presencial. E como é que será a seleção? Como é que será a seleção? Por ordem de inscrição no curso preparatório. Então, os primeiros 500 inscritos no curso preparatório para o TRT 4, Então, tem o direito a vir no CPC e fazer este simulado no formato presencial. E depois, a gente comer um salsichão com pão, tomar uma guaraná, né? Se dar um abraço, bater uma foto, né? Fazer toda aquela confraternização bonita, aquela energia positiva, mesmo antes da prova no concurso. Já começa ali no dia 26 de junho, né? Toda aquela energia positiva, tanto minha como dos professores e de vocês. Porque vocês não sabem o quanto é bom estar perto de vocês. O quanto é bom estar abraçando vocês. E eu tenho certeza que vocês terão o melhor curso preparatório para o TRT 4 E o teu sucesso na prova. O teu sucesso no concurso. Espero por vocês. Tchau, tchau.